E aí a gente convidou dois caras, dois especialistas do Cebraia Pernambuco que vão conduzir esse painel e dois caras de mercado para fazer um mapeamento de tudo que se precisa, tudo que é necessário para a gestão financeira de uma empresa como startup. Eu vou chamar o Péricles e o Luiz que vão mediar os painéis, Fábio e Fernando da F2 Investimentos. Boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre esse tema. Eu costumo falar sempre que esse tema remete sempre a uma questão que a gente tem na nossa casa. Finanças, seja qual tipo de empresa for, está ligado a um processo contínuo, quer dizer, serviço de cozinha. Alguém de vocês lava prato todo dia ou não? Eu também lavo, também lavo. Então, finanças é a mesma coisa, é a mesma coisa que lavar prato. Todo dia a gente tem que lavar prato. Finanças, todo dia a gente tem que controlar. Todo dia a gente tem que ir lá, preencher alguma coisa, colocar alguma informação. É basicamente isso. Se a gente deixar de lavar prato no dia, a gente está lascado no dia seguinte. Finanças é a mesma coisa. Então, a gente trouxe aqui o Fábio e o Fernando, que eles vão apresentar uma historinha sobre startup aqui no país e também algumas dicas, algumas orientações. E o Lula, que é especialista na área financeira, há anos que já atende empresas nessa área, vai conversar com a gente, bater um papo, depois a gente abre para vocês, vocês fazerem perguntas, alguma questão específica, enfim. Vamos começar. Começar com o Fábio. Alô? Obrigado. Bom, pessoal, gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês na Campus Party Recife. Agradecer o convite aqui do SEBRAE, poder falar um pouquinho sobre esse assunto bem importante para as startups. Eu vou começar só falando um pouquinho da minha empresa, junto com o Fernando. É bem rápido, até para contextualizar tudo o assunto aqui. Bom, nós somos uma empresa de investimento em startups. Nós estamos localizados em São Paulo. e não só a questão do capital, mas a gente também tenta prover às startups todo um conjunto de condições para que ela possa se desenvolver. A gente sabe que a necessidade dela, muitas vezes, não é de capital somente, mas uma ajuda na estruturação do negócio, em todas as fases que ela estiver. Seja da ideia... Vocês estão escutando, pessoal? Alô? Melhorou? Desculpa, pessoal. Vou retornar um pouquinho. Nós somos uma empresa de investimento em startups, estamos localizados em São Paulo. Mais do que capital, a gente tenta prover outros recursos que possam ajudar as startups a se estruturarem. não só a parte de negócios, mas a gente oferece muito networking em São Paulo, mentoria, consultoria. A gente tem alguns parceiros estratégicos para poder ajudar toda essa nova leva de empresas que estão nascendo no mundo digital. E a gente provei isso daí exatamente porque a gente quer deixar os empreendedores focados no negócio. Isso é o que a gente acredita. Então, por isso que a gente apoia para que o empreendedor possa estar 100% focado no seu negócio. Isso faz uma diferença brutal na fase de desenvolvimento do projeto. Falando só um pouquinho de quem é a equipe, o Fernando, ele é um dos sócios fundadores da F2, ele tem uma experiência em administração de empresas e MBA em finanças pela GV. acabou de vir do Vale do Silício de um treinamento de executivos lá. Ele foi controller da Camargo Correia, business intelligence da Amadeus e também já foi empreendedor. Alguns anos atrás, ele teve sua própria startup no ramo de aluguel, locação de vídeos, DVDs. Uma coisa um pouquinho antes do Netflix. No meu caso, eu sou engenheiro formado pela Poli, USP, que tem um MBA em negócios na Universidade da Catalunha. e eu passei a minha experiência, a maior experiência foi na Telefônica, onde eu fui gerente de desenvolvimento de negócios e estratégia lá. Para complementar o time, a gente tem o Wilson Massal, nosso conselheiro, e ele foi ex-presidente do Banco Votorantim por muitos anos. Bom, para falar um pouquinho desse assunto de finanças, eu sei que não é o dia a dia, é um assunto bem complicado. E eu vou tentar, nesse início, falar um pouquinho do panorama do mercado de startups, até para dar um apoio para a nossa discussão e mais informações para vocês também conseguirem discutir aqui com a gente. Falando um pouquinho do mercado, o mercado brasileiro, ele tem crescido muito e tem sido destaque no mundo inteiro. Algumas consultorias colocaram que a gente é o quarto país em crescimento de novas empresas. Então, temos um crescimento muito rápido e muito orgânico. O Ministério do Desenvolvimento divulgou que de 2009 para 2010, dobrou a quantidade de aberturas de novas empresas. quer dizer, a gente está no momento onde está crescendo, tenho certeza que aqui no público todos vocês estão pensando em montar alguma coisa ou já pensou ou pretende fazer isso. Por um outro lado, a gente percebe, até os dados do próprio Sebrae, que a taxa de mortalidade dessas empresas, não só as startups de tecnologia, mas de uma maneira geral, é de 58% em cinco anos. Quer dizer, mais da metade morrem em cinco anos. E por que acontece isso? Falta de planejamento é uma delas, falta de capital de investidores, falta de um plano de marketing estruturado, as pessoas precisam ter esse hábito de estruturar mais o negócio. E aqui no Brasil, a gente sabe que é um mercado bem burocrático. Bom, o crescimento, aí não vou chover muito no molhado, vocês sabem que o mercado de aplicativos móveis cresce, então o mercado de startups cresce em função do crescimento do Brasil e da exposição do Brasil nesse mercado digital. São 265 milhões de celulares hoje no Brasil, muito maior do que a população. A gente tem as redes sociais, são 73 milhões de usuários do Facebook aqui no Brasil. O Brasil foi o primeiro lugar em crescimento de usuários em 2012. Temos o próprio buscador, hoje 89% das buscas são feitas pelo Google. Fora isso, a gente tem 95 milhões de internautas e somos o primeiro país em tempo conectado na internet. Isso tudo ajuda nesse contexto de crescimento das startups. Um pouquinho da... Não sei se está dando para ver, mas a revista Exame algum tempo atrás fez um estudo sobre as startups e um dos pontos levantados e que chamou nossa atenção foi que 62% das startups pesquisadas ainda não tinham recebido nenhum tipo de aporte financeiro. Quer dizer, ainda há muita oportunidade para os investidores e também para os próprios empreendedores. Outro ponto foi que no primeiro ano de vida de uma startup a modelagem do negócio foi muito importante. Quer dizer, não necessariamente quando você está no momento de montar sua empresa você precisa do capital, mas sim de um parceiro, de uma pessoa mais experiente que possa ajudá-la a estruturar. Isso vai fazer muita diferença no seu primeiro ano de vida. Somente agora uma parte do histórico de como desenvolveu nesses últimos anos esse mercado de startup. Isso aqui eu tirei de uma reportagem da revista Isto é Dinheiro e de 2001 que foi o estouro da bolha para cá até mais ou menos de 2001 até o 2008 não houve muitas movimentações, muitos investimentos em startups aqui no Brasil. Mas em 2009 houve um marco eu considero como um marco aqui no Brasil que foi a venda do Buscapé para o grupo Napster da África do Sul por 342 bilhões de dólares. Isso foi um marco de fato aqui para o mercado brasileiro porque em 2010 já houve um boom das compras coletivas. nasceram grandes empresas vieram grandes empresas de fora e modificar um pouquinho esse mercado de e-commerce o mercado digital aqui no Brasil. Em 2011 houve a vinda dos grandes fundos de investimento para o Brasil. Então baseado na economia forte no crescimento do Brasil grupos estrangeiros olharam o Brasil agora com outros olhos não estão aqui somente não estão investindo mais somente fora mas vêm no Brasil como um celeiro de oportunidades. Complementando isso em 2012 houve um outro boom também de mercado que foi o nascimento de aceleradoras. Então vocês devem conhecer algumas aceleradoras no sul no norte enfim no Brasil inteiro e no mundo inteiro esse mercado de aceleradoras esse conceito ele se estabilizou muito aqui no Brasil. E também dos investidores anjos. Hoje existem várias associações vocês todos os lugares que vocês forem vocês vão falar de investidores anjos. Em 2013 é o que a gente está passando agora. Então esse momento atual do Brasil e momento político e econômico ele vai ele tem um momento onde os investidores serão mais criteriosos. Então a parte de finanças de uma startup ela vai ter que estar muito bem construída muito bem embasada para poder convencer um investidor a investir na empresa. Um slide super interessante aqui eu vou passar um pouquinho as fases de desenvolvimento de uma startup eu acho que muitos de vocês que estão desenvolvendo vocês vão conseguir se situar nesse slide. O primeiro passo é um passo da ideia então você que está desenvolvendo você teve uma ideia então esse é o momento onde você vai tentar ajustar toda a sua solução aquela aquele problema que você identificou aquela necessidade que você identificou de mercado. Para esse momento de fase da startup quais são os tipos de investidores que normalmente investem o primeiro deles é o friends and family então é natural que no início algum parente seu seu pai seu primo alguém que conheça um amigo seu faça um investimento isso tem uma questão emocional um vínculo muito mais forte familiar. um outro tipo de investidor é um investidor anjo ele geralmente pode entrar nessa fase então o que ele está vendo ele não é mais seu amigo não é mais seu parente mas ele enxergou uma boa oportunidade no negócio na ideia e muito na capacidade empreendedora então você apresentar para um investidor anjo nessa fase ele não está comprando somente a ideia ele está comprando ou a capacidade de execução do empreendedor a startup evoluindo ela já entra em uma fase que a gente chama de fase inicial e que agora ela já testou as hipóteses de de atender uma necessidade agora ela precisa ajustar o seu produto ao mercado aí você vai começar a testar as hipóteses de crescimento do seu negócio nessa fase que ainda já é praticamente operacional o capital semente esse tipo de investidor já entra nesse mercado geralmente é um grupo de anjos que se juntam e faz um aporte um pouquinho maior nessa empresa mas essa empresa já está operacional pronta para fazer o seu crescimento que é a próxima etapa a empresa se consolidando ela crescendo tem um outro tipo de investidor que entra na parada aí pessoal que é o venture capital o venture capital quando ele entra nesse mercado ele está preocupado não só mais com a ideia com o modelo de negócio ou com o empreendedor aqui ele vai querer ver números então se a startup de você chegar a esse ponto ele vai querer saber a quantidade de clientes que você tem em quanto tempo você chegou a esse número qual que é a sua receita qual a expectativa de receita futura da empresa para poder fazer esse aporte a coisa interessante é que assim para cada etapa de vida de desenvolvimento da startup há sempre o investidor adequado o que eu sempre falo é o seguinte se você está em uma fase de ideia tenta procurar os parentes e os amigos e o investidor anjo tem muita gente que está na ideia acha que a ideia já vale um milhão de reais e vai procurar o venture capital só que o venture capital ele não está no momento de chegar ainda a ideia como um possível investimento dele então seguir essas etapas escolher adequadamente os seus investidores ajuda e ajuda muito no desenvolvimento dessa cadeia de vida da startup se vocês conseguirem um investidor numa reunião na verdade uma preparação o que os investidores eles querem ver nesse sentido do empreendedor então obviamente toda a parte do negócio a oportunidade a solução que necessidade está sendo atendida o mercado qual é o tamanho do mercado quem são esses clientes recursos quanto de capital esse negócio precisa isso é muito importante para o investidor concorrentes vocês fizeram uma análise de concorrência não só o concorrente direto porque muitas vezes é um negócio novo mas existe sempre produtos substitutos isso precisa ser analisado temos a questão da inovação ou da diferenciação o que você está oferecendo o que o outro não está oferecendo e mais do que tudo você tem um time bom capaz complementar então o investidor ele quer saber muito a capacidade de execução do empreendedor porque uma ideia sem essa capacidade de execução é praticamente um sonho então ele quer ver isso do do time passando para uma próxima etapa você discute um pouquinho a questão de quanto vale a sua empresa então aqui não existe a fórmula correta ou mais aplicada é muito de negociação mas uma das formas utilizada é o método de fluxo de caixa descontado você faz uma projeção da sua receita das suas despesas e o resultado disso você traz a valor presente é o quanto valeria a sua empresa um dos problemas disso é que uma startup não tem tanto histórico assim para você montar um fluxo de caixa como esse então aí tem um ponto de vista do empreendedor o empreendedor também pode fazer um outro tipo de conta e falar assim olha nos próximos seis meses eu vou ter esse custo para a minha empresa em cima desse custo é o que ele vai procurar no mercado capturar esse dinheiro e ele pode falar assim olha por esse valor eu cedo 10% da minha empresa geralmente pode ser uma das abordagens na hora de negociar o quanto vale a empresa e um outro ponto de vista do investidor muitas vezes não se sabe mesmo é difícil de negociar mas muitos investidores pela experiência de ter conversado negociado com outras startups ele faz uma comparação fala assim olha a sua empresa é parecida com uma outra que eu já analisei que eu investiguei e essa vale tanto então a sua eu estimo que vale também mais ou menos isso de qualquer forma a ideia aqui não é falar assim olha o tradicional é o melhor o ponto de vista do empreendedor é o melhor ou do investidor mas sim que se vocês chegarem nesse ponto cabe muito bem uma discussão e tudo é possível dentro dessa negociação a empresa pode valer 100 mil mas ela também nessa negociação ela pode valer um milhão bom esse é o que eu tinha que falar eu vou chamar o Fernando aqui ele vai entrar um pouquinho nas partes um pouquinho mais técnica e depois eu volto aqui para responder algumas perguntas obrigado pessoal pessoal para começar a falar sobre gestão financeira eu queria saber de vocês quantos de vocês são empreendedores ou querem começar um projeto levanta a mão e quantos de vocês em algum momento já trabalharam com alguma atividade financeira vamos lá resumidamente gestão financeira são todas as atividades de controle e gestão do capital de uma empresa que tem como objetivo maximizar os resultados da empresa isso aqui é um pouco amplo então ao longo da apresentação a gente quer mostrar alguns casos práticos para vocês como que a gestão se traduz no dia a dia por que que a gestão financeira é importante primeiro é importante vocês empreendedores periodicamente terem um balanço atualizado o que significa isso terem um contador terem um processo com esse contador mandar as informações para ele todas as informações e o contador atualizar o balanço de vocês ao mesmo tempo vocês terem controle sobre as atividades financeiras e não ter passivos por que tudo isso pessoal as vezes quando a gente é empreendedor a gente foca muito no negócio muito na ideia muito no produto só que se essa parte não estiver redonda possivelmente o investidor ele não vai ter interesse em falar com vocês ou seguir com vocês então mais importante até do que desenvolver o produto é ter isso tudo muito redondo falando um pouco traduzindo um pouco isso para o dia a dia da empresa então a gente vai falar um pouco sobre gestão financeira em termos de investimento o que vocês precisam gastar para viabilizar o negócio de vocês quais são os principais custos referentes a uma operação de uma empresa um desafio de precificar um produto o que vocês precisam levar em consideração para definir o preço de vendas análise do cliente e aqui muito em relação a parte de recebimentos para quem que vocês podem fazer uma promoção para quem que vocês não podem para quem que vocês podem vender para quem que vocês não podem capital de giro também é bastante importante no dia a dia de uma empresa e por último indicadores então falando um pouco do investimento inicial que é basicamente para quem quer começar uma empresa o que que vocês vão ter que gastar para começar a estruturar uma empresa então vocês tiveram uma ideia vocês querem seguir adiante então vocês vão ter que começar a gastar agora para viabilizar o negócio então primeiro passo se vocês querem de fato seguir de forma consistente é buscar construir a empresa forma a empresa constitui ela e se registra na junta obviamente em paralelo a isso vocês vão desenvolver o produto e o serviço de vocês geralmente aqui a gente trabalha muito com inovação se vocês tiverem um produto inovador é muito importante que vocês procurem registrar esse produto registrar marca registrar patente porque que se vocês não fizerem isso e o produto se desenvolver é muito possível que alguém um dia cupia ideia de vocês então na medida possível registra essa ideia e aí vão ter outros investimentos desde investir no escritório enfim outras coisas que vão fazer parte do dia a dia de vocês falando um pouco sobre o dia a dia da empresa a operação da empresa vocês com certeza vão precisar de um contador de um advogado para fazer contratos comerciais para registrar as pessoas vocês vão gastar para manter um espaço físico desde o aluguel água, luz, internet telefone a parte da equipe então vocês vão ter que pagar eventualmente dependendo da pessoa que for trabalhar com vocês essa pessoa pode ter um salário um prolabore um bônus aqui a gente costuma falar muito que o ideal é ter uma remuneração fixa o menor possível e um variável se a empresa der certo ou seja o ideal é que todo mundo corra o risco com a empresa ou seja se a empresa der certo todo mundo vai ganhar marketing então vocês vão ter que gastar para divulgar o produto de vocês para o mercado vão ter que gastar também para manter o produto em funcionamento então geralmente se for internet tem a questão da hospedagem a questão do domínio vão ter pessoas que vão trabalhar para manter o produto para desenvolver outras funcionalidades e aí tem outras despesas diversas desde transporte alimentação isso aqui são despesas em comum que nós encontramos em boa parte de startups é óbvio que dependendo de cada uma de vocês vocês vão ter despesas diferentes aí vai de caso a caso e aí pessoal para definir preço de venda do produto a gente vai passar uma série de dicas que vocês podem considerar para saber o quanto que o meu produto vai custar para o meu cliente a primeira dica a gente fala aqui é o ponto de equilíbrio em inglês é o break even point o que significa isso significa que para cada produto que vocês vendem vocês tem um custo para aquele produto é um custo variável por exemplo eu vou vender um sapato para cada sapato eu tenho um custo de 80 reais por exemplo além do custo do produto vocês tem custos fixos custos administrativos eu vou ter que pagar todo mês a água o telefone o escritório enfim então o preço de venda tem que ser suficiente aliás com base na quantidade de vendas que vocês estão estimando o preço de venda tem que ser superior ao custo do produto obviamente e tem que cobrir todas as despesas fixas que vocês têm se vocês não fizerem isso vocês vão ter uma operação negativa e com certeza vocês não vão conseguir sobreviver retorno sobre investimento ou seja todo mundo inclusive vocês que colocaram dinheiro na empresa a gente fala o seguinte startup mais do que ser empreendedor é um investimento de altíssimo risco por sinal então aqui vocês vão comparar todos os tipos de investimento numa escala de risco retorno ou seja vocês podem investir numa poupança por exemplo você tem um risco baixo e um retorno baixo por exemplo e aí vocês vão escolhendo investimentos com risco maior e com perspectivas maiores também de retorno exemplo alguém de vocês investe em bolsa aqui investir em bolsa é investir num ativo mais arriscado com uma perspectiva de retorno maior empreender é a mesma coisa quem quer abrir um restaurante quem quer abrir enfim um estabelecimento é você ter também um retorno possivelmente maior com risco maior a startup costuma ser na ponta de todos os investimentos o mais arriscado mas também com a maior perspectiva de retorno e aí esse retorno que vocês vão ter com a startup tem que valer o risco se for o mesmo risco de uma poupança não vale a pena concorrência então na medida em que vocês olharem para a concorrência de vocês vocês vão comparar o preço que vocês praticam versus o que a concorrência pratica e também o valor que vocês entregam para o cliente e lei da oferta e demanda ou seja se é um aumento do ano em que a demanda ela está abundante ou seja existem mais clientes que querem contratar ou comprar o produto de vocês obviamente que é uma oportunidade que vocês têm para aumentar o preço e o inverso também se for um aumento ruim vocês provavelmente vão ter que reduzir o preço e promoções então vocês vão considerar que em algum momento do ciclo de vocês vocês vão ter que fazer promoções para incentivar a venda do produto isso é muito comum no começo quando o cliente não conhece o produto de vocês e geralmente o produto ele é inovador é diferente as pessoas não conhecem então é muito comum muitas vezes ou fazer uma promoção ou até mesmo oferecer um período gratuito para o cliente para que ele conheça o uso e se acostume enxergue valor e aí sim ele vai estar disposto a pagar dando um exemplo prático sobre ponto de equilíbrio pessoal eu comentei com vocês o seguinte imagina que vocês têm uma empresa e nessa empresa a projeção de vendas é de 100 produtos por mês por exemplo o custo do produto que vocês vendem que é o CMV é de 20 reais e todo mês vocês precisam pagar 5 mil reais despesas fixas ou seja vendendo bem ou vendendo mal vocês pagam 5 mil reais isso significa o que? que o preço de venda nesse caso tem que ser no mínimo 70 reais por quê? porque para cada produto eu vou ganhar 50 reais que é o 70 menos o 20 multiplico pelo 100 eu tenho 5 mil reais que vocês vão ter que usar para pagar as despesas fixas mensais ou seja com 70 reais eu fico no 0 a 0 aqui rapidamente retorno sobre investimento o que que é? então no momento 0 vocês vão ter que gastar para viabilizar a empresa aqui a gente tem um exemplo de por exemplo 500 mil reais por exemplo é muito comum que no primeiro ano ou segundo ano vocês vão ter um resultado negativo por exemplo menos 20 e que nos anos seguintes o resultado possa ser positivo quando vocês trazem esse fluxo a valor presente e nesse caso aqui a taxa de retorno foi de 16% esse é o retorno desse investimento então como parâmetro uma renda fixa hoje vai render seus 9% 10% então você tem um risco maior você tem um retorno maior outro conceito é valor presente mas é um pouco uma perspectiva de longo prazo aqui aqui em relação a análise da concorrência nós demos um exemplo que é o seguinte imagina que vocês estão no mercado e vocês têm concorrentes aqui a gente é um exemplo de um carro você quer vender um carro você é uma loja que vende um carro por exemplo no eixo vertical é o eixo preço ou seja quanto mais para cima ele está maior é o preço que você pratica no eixo horizontal é o eixo que o quanto que o cliente percebe de valor para o seu produto então no primeiro caso que está em cima à esquerda ou seja pouco valor e preço muito alto o que significa significa que para esse produto o preço está muito caro e ele entrega pouco valor ao cliente ou seja tem que reduzir o preço idem no ponto vermelho embaixo é o oposto você entrega muito valor para o seu cliente só que o preço é muito baixo então ao comparar com o cliente tem que ter uma coerência então o preço tem que ser proporcional ao valor que você entrega para o cliente e aí vocês podem perguntar como que eu vou identificar qual que é o valor que eu entrega para o cliente aí conversando com ele conversando com ele entendendo o seu produto versus o produto que a concorrência entrega mas tem que ter uma coerência um pouco sobre análise do cliente para a parte de recebíveis ou seja ao longo do caminho vocês vão identificar quem são os bons pagadores quem são os mal pagadores ao identificar o perfil dos mal pagadores obviamente que vocês vão ter que criar algumas restrições de vendas para esse cliente idem os bons clientes então os bons clientes eu vou querer eu vou querer estimular a recorrência deles eu posso ser mais agressivo dar promoções para eles uma forma de vocês como vocês vão comer se vocês não sabem disso e vocês vão começar a conhecer isso ao longo do tempo uma boa forma de fazer isso é fazer parcerias com meios de pagamento ou seja são meios de pagamento que vão cobrar uma comissão de vocês mas que nesse momento eles absorvem o risco então talvez no começo vale a pena fazer parceria com meios de pagamento e ao longo do caminho em que você vai ter condição de desenvolver o seu próprio meio de pagamento e você já conhece o seu cliente você vai ter condição de fazer isso sozinho capital de giro pessoal é sempre importante no caixa da empresa vocês terem uma reserva de caixa aqui a gente fala de dois a três meses de operação por quê? porque startup é um dia a dia muito incerto vocês podem vender muito no mês e não vender no outro e nem por isso a empresa vai parar de funcionar então vocês tem que ter um volume de caixa suficiente para manter a empresa por pelo menos dois a três meses que é o pior cenário ou seja vocês não vendendo vocês conseguem manter a empresa em funcionamento então quando vocês vão se programar para começar uma empresa vocês tem que pensar não só o investimento para viabilizar o negócio como uma reserva de caixa ao ter uma reserva de caixa e vocês forem aplicar esse dinheiro procurem aplicar ou escolher a aplicação falar com um executivo de um banco um gerente escolher aplicações com grande liquidez ou seja vocês podem resgatar a qualquer momento e um risco baixo porque a startup por natureza já tem o seu risco se vocês vão escolher uma aplicação de alto risco vocês estão dobrando o seu risco e estão escolhendo um tipo de aplicação que vocês não tem controle e o fluxo de caixa aqui é o seguinte sempre que possível tentem antecipar os recebíveis dos seus clientes ou seja antecipar o prazo médio de recebimentos e postergar o prazo médio de pagamentos a fornecedores isso com certeza vai trazer uma saúde financeira para a sua empresa indicadores pessoal é super importante que a pessoa que for cuidar da parte financeira da empresa ela tenha controle de indicadores ou seja na parte de controle de pagamentos recebíveis saber exatamente quando que vocês vão receber e quanto quanto você vai ter que pagar e quanto se a empresa tem vários tipos de investimentos para fazer é importante que vocês usem critérios racionais para comparar essas opções ou seja na parte na parte mais racional para cada investimento o quanto que ele vai trazer de retorno para a empresa e o quanto que vocês vão ter que gastar em cada investimento ou seja você tem um produto tem várias funções que vocês querem desenvolver o produto comparem isso retorno investimento e também tem que estar aderente com a estratégia da empresa o orçamento aqui de fala geralmente no primeiro ano vocês vão começar a pensar no segundo ano e é importante já começar a pensar o que vocês esperam para o segundo ano em termos de vendas em termos de custo e vocês se planejarem para o próximo ano e aí muitas vezes esse planejamento pode virar uma meta ou uma referência que vocês têm de saber eu estou vendendo mais eu estou vendendo menos eu estou faturando mais às vezes o preço de venda pode ser maior ou menor às vezes está indo tudo muito bem eu estou vendendo bastante mas a minha inadimplência está sendo maior do que eu imaginava ou o custo também às vezes vocês vão ter que contratar mais uma pessoa que vocês não esperavam e aí o custo pode ser maior mas é importante vocês começarem a se planejar e ter uma referência e outros relatórios de acompanhamento aqui a gente fala por exemplo um demonstrativo de resultados um balanço existem outros relatórios é isso pessoal a gente deu para vocês algumas dicas algumas situações práticas da gestão financeira no dia a dia de uma startup tá e agora a gente pode começar já um bate-papo para vocês tirarem as dúvidas obrigado beleza obrigado Fernando vocês estão conseguindo ouvir esse microfone melhorou agora aí esse cara aqui está bom deu para perceber que a vida de finanças não é fácil é retaguarda mesmo é pancada é todo dia você está lá alimentando os relatórios os inputs dos valores enfim eu costumo falar o seguinte é apurado não é lucro tá apurado como se diz na venda lá não é lucro esqueça essa história tem muita coisa no meio para se tornar lucro e não confundam a carteira de vocês o Fai Me Ri de vocês aqui com o Fai Me Ri da empresa a empresa é uma coisa e a história de vocês pessoas físicas é outra completamente diferente então a gente tem que separar mesmo no dia a dia das nossas empresas eu vou começar aqui uma pergunta aqui para os meninos na experiência de vocês já que vocês são investidores também qual é a maior dificuldade que a galerinha tem que vai apresentar uma ideia um projeto nessa área de finanças qual é o maior impacto que eles têm assim de não conseguir avançar para vocês terem a possibilidade de investir que realmente a partir dali daquela percepção vocês não vão investir o que é que falta oi acho que esse aqui está bom dá para escutar pessoal legal vou responder primeiro se depois o Fernando quiser complementar ele fica à vontade o que a gente tem percebido muito a gente tem conversado com muitas muitas startups o que acontece na prática é que o empreendedor ele sempre ele pensa bastante na ideia como desenvolver essa ideia tecnicamente geralmente tem na equipe desenvolvedores tem na equipe pessoas de negócios para identificar toda essa necessidade desenvolver essa ideia tem muita gente fazendo isso o que acontece é que poucas startups começam com uma pessoa de finanças na equipe então essa grande dificuldade às vezes do empreendedor quando fala com o investidor e até do investidor identificar oportunidades ou risco dentro dessa desse projeto dessa startup essa dificuldade assim não dá para falar assim olha todos tem que começar com uma área de finanças mas é sempre bom e saudável quando vocês começarem a desenvolver a empresa pensar que em um determinado momento um dos empreendedores alguém da equipe começa a pensar em números pode ser uma projeção mas projeção baseada numa demanda já estimada uma demanda avaliada colocar na planilha custos já identificados tem custos fixos que vocês já conseguem identificar no início fazer um pouquinho esse trabalho pode começar com uma brincadeira de uma planilha mas ter a ideia de tanto de receita quanto de custo isso isso é importante na parte que eu falei ali tem uma parte que assim quando você for falar com o investidor ele vai perguntar mas qual que é a sua perspectiva de receita né quantos clientes você vai vai atingir se ele não souber responder isso ele ainda não está preparado para uma rodada de investimento ou conversar com o investidor a dica que eu dou antes de conversar com o investidor assim para valer eu preciso de tanto pessoal é se preparar né é você analisar o mercado para chegar a esse ponto com o investidor seria interessante testar vamos dizer assim com vários especialistas o teu modelo né pegar um cara de finanças o interessante é que tem a ideia é ter um cara colado com vocês um cara de finanças colado para transformar transferir a ideia do negócio num ambiente de finanças para quando for conversar com o investidor aquela aquela ideia já está pronta e o investidor tem uma facilidade maior de observar e vilumbrar um possível investimento quer falar Luiz deixa eu só complementar uma coisa importante assim é difícil você montar equipe completa desde o início né mas para isso existem outros parceiros do mercado que podem auxiliá-los nessa questão financeira né nós na nossa empresa em alguns casos a gente senta como a gente tem um conhecimento um pouquinho maior pela nossa experiência a gente senta com eles e desenvolvem alguma coisa já de finanças alguns tipos de controle junto com o empreendedor então o próprio Sebrae tem a função de ajudar as empresas também nesse quesito então existe não precisa ser um sócio não precisa ser um funcionário mas existem empresas entidades do mercado que possam ajudá-los nesse nesse quesito nessa questão só complementando na realidade na hora que eu penso uma ideia eu devo procurar pensá-la no mínimo em três dimensões eu tenho que ter produção o produto eu tenho que ter atendimento eu tenho que estar buscando clientes buscando contatos e tem que ter a retaguarda na hora que eu penso uma ideia sem isso a gente entra naquela do uso do cachimbo o pessoal diz que o uso do cachimbo me torta a boca então muitas vezes eu sou um bom técnico e foco lá no técnico esqueço o resto do negócio e depois eu me pego perguntando para quem eu vou vender isso né então a ideia é na hora que eu estou pensando o negócio eu penso em ele no mínimo nessas três dimensões porque às vezes você pode explodir uma delas e mais algumas então é isso eu acho legal complementar para todos vocês que estão na fase da ideia e vocês falam putz eu tive uma ideia muito boa uma ideia inovadora muito legal mas aí a gente já viu alguns casos quando a pessoa coloca a ideia no papel começa a fazer uma projeção de preço quantidade de clientes custo quantas pessoas vocês vão precisar para manter a ideia aquela ideia não é tão legal assim então a gente foca muito puta a ideia é muito legal muito boa muito inovadora mas às vezes financeiramente não é tão legal assim então a ideia boa mesmo ela tem que combinar as duas coisas uma boa ideia de um bom produto inovadora e que é viável financeiramente tá e outro ponto para falar com o investidor óbvio que quando vocês vão fazer uma projeção financeira ninguém sabe se vocês vão faturar 1, 2, 5 ou 10 mil reais isso é impossível se prever agora só o fato de vocês exercitarem isso e mostrarem que vocês foram no detalhe que vocês tem um embasamento independente de ser 5 ou 10 mil reais já é um ponto positivo do que uma pessoa que fala só da ideia mas não tem a mínima noção de quanto que pode vender de quantos clientes são de qual que é o custo e só na ideia então uma coisa complementa a outra quem quer ter uma boa ideia junto com a avaliação da ideia é a avaliação financeira e aí vale o recado aqui procurar pessoas que podem ajudá-la a fazer isso tem uma outra questão que eu acho que é importante também no momento que você vai começar a iniciar um processo pivotando a sua ideia para vocês às vezes é mais importante o modelo de negócio a modelagem que o mercado de negócio vai trabalhar no mercado do que propriamente o produto ou vice-versa o produto às vezes é mais importante do que o próprio modelo de negócio o que é que pega na hora de vocês realmente investir vocês olham primeiro o modelo de negócio como é que o cara vai se aderir ao mercado fazer essa ou propriamente o que ele vai ofertar ao mercado porque isso tem um pouquinho de diferença na verdade nós olhamos tudo então eu acho que uma empresa na minha opinião para conseguir se desenvolver e seguir em frente tem que ter o produto tem que ter o modelo e tem que ter a equipe se porventura faltar um desses três possivelmente em algum momento vocês vão ter dificuldade em continuar então tem que ter isso muito forte muito claro para inclusive conseguir trazer parceiros que apostam em vocês então tem que ter um bom produto tenha algo de inovador no produto que tenha a barreira de entrada que tenha a condição de escalar esse produto para o mercado e uma equipe em condições de viabilizar e manter ele muitas vezes a gente já viu isso no caso mais inicial às vezes o produto ou o modelo não é o melhor não é o melhor que nós já vimos mas a equipe é muito boa e aí é muito comum o investidor apostar na equipe porque ele sabe que a equipe sendo boa em algum momento eles vão conseguir identificar qual que é a mudança necessária tem que fazer para seguir adiante e o inverso também às vezes a equipe não é tão boa só que o produto é o ideal só que muitas vezes ele não vai apostar nessa empresa porque até nesse momento o mais importante é a equipe e aí a gente pode só corroborando aqui traduzir que gestão financeira de uma empresa não é só cuidar do dinheiro na realidade quando a gente conversou no início logo o planejamento ele começa com a ideia do negócio ele começa a construir essa ideia a partir da construção dessa ideia eu vou ver quais as necessidades para operacionalizar essa ideia e quando eu descubro quais são os recursos necessários para poder explorar essa ideia eu consigo precificar em algum momento a gente estava preocupado porque sempre que chegava um empreendedor a gente começa a conversar com ele termina conversando com os números porque não tem outra forma de os investidores avaliarem e vocês viram isso aqui de pessoas que vivem analisando investimento para que eles possam analisar uma startup um negócio do início eles tem que ter os números eles tem que ter indicadores e isso só é possível na hora que eu começo a botar no papel essa ideia começa a identificar as necessidades dela e a partir da identificação dessas necessidades eu levanto os números e aí é empurrar bebo ladeira abaixo porque na hora que eu tenho a ideia bem definida e a necessidade para operacionalizar os números estão no mercado é muito simples para levantar e dessa forma eu vou conseguir organizadamente buscar recursos junto a investidores falando um pouquinho mais sobre a pergunta entre o que é produto modelo de negócio até complementando o Fernando é esse conjunto na verdade não dá para pensar somente no produto não dá para pensar somente no modelo de negócio não dá para pensar somente na escala esse conjunto dessas três palavras que eu falei aqui é super importante e está intrínseco um bom produto com um bom modelo de negócio ou um modelo adequado um modelo de negócio adequado para esse produto junto com uma escalabilidade um mercado que você consegue escalar ele é um bom produto é uma boa ideia pode ter certeza que ele está num caminho certo se você tiver um bom produto um mercado que dá para escalar mas não tem um modelo de negócio aí vem você testar o mercado você pivotar você pode pivotar você pode mudar o modelo de negócio em função do seu produto em função do seu mercado só que quando a gente fala em pivotar a gente volta na questão do empreendedor porque quem pivota são vocês e isso é super importante então a capacidade do empreendedor de pivotar vai garantir todo o sucesso desse desenvolvimento já aconteceu algum caso com vocês que o modelo de negócio carregou o produto o modelo de negócio veio na frente o produto se desenvolveu depois que o modelo de negócio aderiu ao mercado foi difícil essa pergunta estou pensando estou pensando tipo assim o produto do já teve um caso assim não do modelo de negócio mas uma startup que a gente avaliou muito no ano passado que ele tinha um produto muito bom mas não tinha um modelo legal mas não tinha um modelo de negócios ao contrário era o contrário e a gente ficou negociando estudando seis meses com essa startup a possibilidade de fazer um investimento e acabou não concretizando na verdade não que não tinha um potencial mas que um bom produto era bem inovador tinha uma base tecnológica muito interessante mas a incerteza do modelo de negócio nos fez recuar um pouquinho então é muito e é super comum pessoal então assim se vocês estão desenvolvendo e não tem essa questão bem definida de modelo de negócio produto e escala não se preocupe 99% dos empreendedores estão com essa dúvida mas esse é o legal de toda a história quando você encontrar e resolver todas essas questões pode ter certeza olha que vocês já estão participando do 1% das startups com boa chance de serem investidas aí pessoal alguma pergunta alguma questão específica de vocês queiram colocar aproveita aí a experiência dos caras aí alguma ideia nada só puxando um pouco recuperando a abertura do Pélicos na hora que ele falou pra vocês sobre lavar pratos gestão não dá só pra achar importante fazer tem que fazer exige disciplina é questão do prato se eu não lavar o prato hoje amanhã não vou ter nem prato pra comer então é importante ter em mente isso não adianta só achar importante eu preciso efetivamente praticar muitas vezes a gente recebe empreendedores que dizem não isso é difícil é complicado demora muito a gente perde muito tempo fazendo isso mas não tem outra forma eu só consigo gerenciar um negócio com informação pra ter informação eu preciso de controles eu preciso trabalhar essa cultura dessa empresa pra poder ter esse fluxo funcionando o mais leve possível pra que não crie uma burocracia demasiada para a empresa mas não dá pra deixar de ter a gente tem dito aos empreendedores individuais quer gerenciar esse negócio não abre a mão do seu controle de caixa controle de estoque contas a pagar contas a receber controle de pagamento de despesas consolidação bancária uma besteira dessa tem empresário que deixou cheque de 42 reais voltar duas vezes por falta de uma consolidação bancária quer dizer é uma coisa simples que você ao começar a fazer vai incorporar isso de tal forma que o tempo investido pra fazer não vai nem ser percebido e é sério eu só consigo gerenciar alguma coisa com informação sem informação não dá pra gerenciar nada eu queria acrescentar um ponto que é o seguinte nós como seres humanos a gente tem uma tendência a fazer aquilo que a gente gosta mais que nos agrada mais e que é mais familiar e quando a gente fala empreender geralmente esse tema é desenvolver o produto pensar no produto pensar na ideia pensar no mercado acho que tudo isso todo mundo gosta de fazer todo mundo tem dezenas de ideias e fala eu quero fazer isso só que na minha opinião um bom gestor é aquele que mais do que identificar o que você gosta ou o que você não gosta é aquilo que é importante e tem que ser feito e ele vai garantir que alguém vai fazer isso gestão financeira provavelmente pra grande maioria é um assunto que vocês não devem gostar deve ter uma certa resistência mas alguém vai ter que fazer e fazer bem então o bom gestor da empresa vai ser aquela pessoa ou ele mesmo vai fazer ou vai escolher alguém pra fazer isso e garantir que a pessoa faça bem então mais do que gostar ou não gostar tem alguns pontos chaves que precisam ser feitos e feitos com qualidade se não a empresa por melhor o produto pode ser muito bom mas se não tiver isso redondo é um tripé se não tiver isso redondo não vai pra frente então é a gestão é a parte financeira é a tecnologia do produto tudo isso um depende do outro é isso aí pessoal a ideia é essa conversar um pouco alô oi bem boa tarde eu gostaria de saber qual o tipo de investimento que vocês fazem vocês são anjos são semente private gente quantos por cento vocês esperam da da empresa da startup que vocês estão buscando quanto é o aporte e quanto tempo vocês esperam é se precisa ir pra São Paulo e assim e também se fornece mentoria principalmente nessa parte financeira já que vocês disseram que é a maior deficiência das startups bom nós investimos começando o ticket então varia muito a gente é uma até contextualizando o nosso tipo de empresa quando nós constituímos ela a gente avaliou um pouquinho o mercado estudamos um pouquinho o modelo da aceleradora e também o modelo de investidor anjo e dentro do que a gente tinha de fortaleza e de como se posicionar a gente pegou o que é bom da aceleradora então toda a parte de networking mentoria a consultoria ter parceiros de negócios isso a gente desenvolveu como nossa estrutura a gente tem até um co-working em São Paulo onde a gente oferece para as nossas investidas para ela nem precisar pensar em espaço físico ela já tem um espaço físico com tudo pronto lá para poder se desenvolver o outro lado também é super importante tem algumas aceleradoras que ela não coloca dinheiro então ela só oferece esse smart money por um percentual da empresa e tem um investidor anjo que ele ele tem mais a capacidade de colocar dinheiro e menos de prover esse tipo de serviço então a gente resolveu mesclar os dois então a gente tem um certo investimento e também a gente oferece toda essa infraestrutura então a gente é uma mescla de uma aceleradora e um investidor anjo mas nada a gente também trabalha muito como nós somos investidores a gente lida com todos os tipos de startups então não dá para falar se a gente é anjo em alguns casos a gente é anjo o investimento de ticket de anjo eu colocaria em torno de até 100 mil mais ou menos um investidor anjo tem colocado isso é prática do mercado não sou eu que estou dizendo a gente posiciona ou com um ticket de anjo em alguns casos ou numa oportunidade maior a gente pode entrar com tickets maiores mas dentro de uma avaliação muito mais criteriosa enfim de acordo com a com a com a startup então é uma coisa bem negocial mesmo é bem bem personalizado você perguntou sobre mentoria em São Paulo sim a gente oferece lá a gente tem a gente até criou esse modelo pensando na necessidade do empreendedor a gente criou até mais do que um mentor a gente criou um tutor às vezes o mentor ele vai conversa com você uma hora vai dar experiência mas ele não vai acompanhar o desenvolvimento da empresa então para as nossas investidas a gente oferece um tutor que seria uma pessoa de mercado que tem uma experiência que foi empreendedor ou que tem uma experiência boa no ramo que a startup está desenvolvendo e a gente faz uma parceria com esse tutor onde ele participa um pouquinho dessa empresa em troca a gente dá uma participação nossa uma parte nossa para esse tutor ajudar a gente a construir uma parceria com a startup em termos de participação quanto a gente participa da empresa também varia muito não tem uma regra se é 5 10 15% o que esse mercado quando é um investidor anjo o que tem acontecido no mercado é uma participação entre 5 e 15% nessa etapa inicial ela é bem comum tá pessoal as aceleradoras podem algumas chegar até 20% mas não mais do que isso nessa rodada de anjo só acrescentando mesmo porque uma startup se desenvolvendo ela vai passar por algumas rodadas de investimento não é uma só então se vocês cederem muita participação na primeira na segunda vocês já podem perder o controle não é essa a ideia então você tem que pensar que vão ter uma, duas, três rodadas e que vocês vão idealmente desejam manter o controle da empresa então você tem que se planejar para isso tá oi pelo que eu entendi vocês trabalham fazendo análise de investimentos em startups ontem a gente teve duas palestras de dois investidores anjo que deram a entender que eles assumem o total risco caso o empreendimento der errado então eu queria saber dessa parte do risco o investidor anjo ele assume totalmente o risco da startup quando ele faz investimento risco no sentido de ele colocou o dinheiro e se a empresa não der certo ele perdeu esse dinheiro é isso? isso, correto sim é um investimento como qualquer outro todo anjo assim eu vou falar pela gente e pelo que a gente conhece do mercado pode ser que algum investidor coloque alguma cláusula dizendo que olha se você não der certo aí você me devolve dinheiro de alguma forma não tenho visto isso então o investidor ele está entrando no negócio e está entrando no risco assim como ele coloca o dinheiro na bolsa de valores e a ação cai se ele vender ele perdeu por exemplo com a startup é a mesma coisa ele está entrando no risco junto com o empreendedor por isso que no nosso modelo por que a gente oferece toda essa infraestrutura? porque como a gente entrou no risco junto eu quero dar o melhor suporte para que ele se desenvolva que ele não morra na praia lá na frente porque o dinheiro que eu estou colocando vai ser para resgatar no futuro então eu preciso eu estou entrando no risco mas eu também estou ajudando ele a se desenvolver a ganhar valor ao longo do tempo eu acho que todo investidor anjo que é consciente ele coloca o dinheiro sabendo que ele pode perder não tem nenhum que saiba que meu dinheiro está garantido se não der certo eu vou resgatar não tem ele vai no risco com vocês e é por isso que boa parte deles eles vão querer estar muito próximo de vocês no dia a dia para acompanhar o investimento e para ajudar vocês no que for necessário então colocou está correndo risco também assim como o empreendedor também colocou em algum momento alguma parte do dinheiro e está correndo risco então todo mundo vai correr o risco junto e se der certo todo mundo vai ser beneficiado Olá mais uma vez eu gostaria de saber como é que é o processo tipo vocês fazem por exemplo caso em startup ela não esteja constituída você faz a constituição entra já com a participação nesse momento caso uma startup ela já esteja constituída como é que é esse processo de você definir essa porcentagem e qual é o retorno do investimento que você está vendo nesse negócio quando você faz tipo a média que vocês têm tipo assim ah eu geralmente dos meus negócios estou falando assim vocês a F2 a média dos negócios ela pretende ter um retorno em quanto tempo e de qual é esse retorno quantas vezes aquele investimento em relação ao retorno é muito difícil de falar porque não tem histórico ainda então obviamente que o retorno tem que ser proporcional ao risco tá agora como o índice de mortalidade é muito alto também pode ser que o retorno seja muito pequeno ou zero ou pode ser muito grande então é um pouco difícil de você mensurar isso em relação ao processo a empresa pode estar constituída ou não se ela não está constituída obviamente uma pré-condição para ela falar com o investidor ela estar constituída porque provavelmente o investidor a menos seja o pai uma pessoa de muita confiança exceto isso só vai colocar dinheiro ou capital ou investimento numa empresa que está constituída em que ele vai ter condição de registrar esse investimento mas a alteração no contrato social em relativo a essa porcentagem do investimento exatamente então antes de colocar o dinheiro as duas partes vão se falar vão combinar quais são vão acordar quais são as condições para aquele investimento qual o valor qual o montante por qual percentual vai ter que registrar isso na empresa e vai ter que inclusive acordar em que momento esse valor tem que ser aportado tudo isso tem que ficar combinado depois que foi combinado vocês vão registrar isso documentar isso e documentar aí sim o investidor vai ter condição de colocar dinheiro mas se vocês não tiveram nenhum retorno então não teve nenhum startup que já conseguiu alavancar assim pela F2 é isso? tem algumas estão crescendo é mas é um pouco acho que para o mercado em si para qualquer acelerador em empresa de investimentos que você fale hoje é até um pouco prematuro você falar qual o retorno que você já teve porque boa parte delas elas estão numa fase ainda que é muito mais uma fase de prospectar e criar as condições para que elas se desenvolvam é dificilmente uma empresa hoje para a startup que é um mercado mais recente já vai ter um histórico de quanto investiu quanto retornou em uma quantidade significativa é mais um caso isolado ou outro mas você tem que pensar no portfólio mais do que um caso ou outro tem que pensar no portfólio porque um caso deu certo outros três deram errado então você tem que fazer um balanço tem a questão também do tempo a nossa entrada a gente não visa sair no ano que vem por exemplo então tem aquelas etapas o investidor anjo quando ele investe numa empresa nesse estágio numa ideia ou pré-operacional a chance dele sair do negócio recuperar o investimento ou ele sair mesmo com lucro antes de cinco anos por exemplo eu acho que não é tão viável e a possível saída de um anjo do negócio é quando naquela escadinha que eu mostrei quando entra um venture capital por exemplo aí poderia ser a saída de um anjo mas isso vai acontecer a gente não tem muita expectativa de em um ano sair do negócio eu acho que é um negócio de investimento de quatro cinco anos até sete anos para você sair do negócio tem chão ainda viu pessoal tanto é que tem empresas que foram investidas lá atrás que ainda os anjos estão participando do negócio ainda eles não saíram esse negócio de retorno do investimento depende muito da capacidade de geração de caixa da empresa não adianta você fazer uma análise em cima de um negócio um modelo definido mas a capacidade de geração da empresa de caixa ela tem um timing ela tem um tempo certo dentro de uma normalidade de negócio aí não adianta os caras tentarem exigir um retorno dentro de dois anos um ano se a capacidade de geração de caixa da empresa projeta caixa positivo dentro de três quatro anos isso é cada negócio cada tem uma história diferente e vocês levam em consideração esse negócio o próprio perfil do investidor anjo o momento que ele entra na startup é a ideia tomando forma ainda não está nem formada por isso que tem esse aporte de apoio que é dado pelos anjos boa tarde eu cheguei um pouco atrasado eu peguei na metade mas me interessou o assunto eu queria saber vocês só investem na área de TI ou qualquer outro tipo de projeto que que agregue valor para F2 no nosso posicionamento pelo menos nesse nesse momento a gente tem procurado muitas startups com base tecnológica então ou é um aplicativo móvel ou é um serviço na internet ou é um software de TI a gente tem procurado mais isso daí não porque os outros negócios não sejam interessantes ou não tenham oportunidade é que no tipo de negócio que a gente está lidando a gente precisa de um ciclo mais rápido de desenvolvimento e maturação de um negócio se a gente posicionar num mercado por exemplo de de indústria até esse negócio maturar pode levar 10 anos por exemplo perde o foco também só que não é o nosso perfil de investimento esperar 10 anos para saber se a empresa agora sim deu o resultado e eu vou vender a participação existe investidores específicos para esse tipo de negócio que não necessariamente é o nosso caso aqui pessoal mais alguma perguntinha mais alguma experiência de vocês que queiram colocar não tranquilo bom então vamos encerrar aqui eu queria falar que o Sebrae o que diabém isso porque essa galera grita de vez em quando até agora eu não entendi bom o que eu ia falando é o seguinte o Sebrae tem uma rede de atendimento está à disposição para falar um pouco mais detalhadamente aqui em Recife no estado todo o Luiz é especialista eu também dou minhas cacetadas nessa área enfim é só vocês procurarem a gente que a gente está lá à disposição para discutir conversar um pouquinho sobre gestão financeira ok obrigado pela atenção de vocês valeu mesmo a gente trocou umas ideias legais sobre esse tema que é um pouquinho meio que cabreiro meio chato mas tem que encarar mesmo de frente porque senão não estrutura o negócio o negócio pode não dar certo em função da má gestão financeira ok eu queria agradecer aí o pessoal ao Fábio ao Fernando pela oportunidade trouxeram bastante coisa interessante para a gente Luiz pela pelo estado aqui com a gente a experiência dele obrigado pessoal gostaria também só de agradecer pessoal o assunto é complicado mesmo mas vocês estão pensando em empreender é uma ótima oportunidade para se fazer isso estamos vivendo um momento muito interessante aqui no Brasil é um mercado que cresce e que vai crescer muito para os próximos anos então se vocês estão pensando continuem isso definam direitinho o projeto e vão em frente pessoal isso vai valer a pena sim obrigado queria reforçar também os nossos agradecimentos inclusive ao Sebrae que nos convidou hoje para estar aqui com vocês e reforço as palavras do Fábio empreender é difícil vão surgir uma série de dificuldades ao longo do caminho mas persistam o caminho é um caminho que vale a pena e procurem apoio acho que fazer isso sozinho procurem pessoas que consigam complementar vocês mais do que o investimento mais do que o dinheiro procurem sempre avaliar o que aquele parceiro pode trazer de valor para a empresa e que vocês não tem e que vocês precisam pode ser um conhecimento pode ser um contato pode ser alguma coisa importante e que vai ser importante para vocês então continuem e sigam em frente pois é amigos e o SEBRAE está aí para isso o SEBRAE como instituição de apoio amigo pequena empresa participa de eventos como esse trazendo experiências de mercado para que vocês possam conhecendo essas experiências conhecendo essas exigências atendê-las com tranquilidade como o Pérez falou nós temos um atendimento que é gratuito para o empreendedor eu até brinco se você quer exportar quento para a lua ligue 0800 570 0800 e agindo um horário para conversar com um especialista de exportação de quento para a lua esse é o papel do SEBRAE ajudar o empreendedor o empresário do pequeno negócio para que ele possa ter acesso a coisas que sozinho ficaria difícil para ele ter ok obrigado a todos eu estou fazendo a coisa tenho as coincidências até fluxo financeiro e parte de banho livre falando de finanças de finanças para o empreendedor em para o empreendedor do